Agora, Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia para vocês que estão sintonizados na nossa programação. Aqui é o Manhã Boa Nova ao vivo pela rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Nós estamos trazendo sempre informações, notícias e espiritualidade para você começar bem a sua manhã com muita alegria. A gente sempre traz aqui os nossos comentaristas, a nossa equipe da rádio e da TV, agradecendo a todos que estão aqui hoje, sexta-feira, 16 de novembro de 2018, depois de um feriadinho aí, né, na quinta-feira, Proclamação da República. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Beijo para o Marcos na técnica, Fernanda Lima, o Everaldo aqui também, todo mundo acordando cedo para trazer a programação aqui da rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior para você. Hoje tem muitos temas importantes. Nós vamos falar que amanhã comemora-se o dia da criatividade e de que forma que a casa espírita pode exercer a criatividade na divulgação da doutrina espírita. Vamos responder essa questão e também uma outra, né, que é a estranha moral, Jesus trouxe a paz ou a espada? E também trazemos as informações do projeto Cartas de Kardec, você pode ser um apoiador acessando o site catarse.me barra cartas de Kardec. Lá tem todas as informações e também as formas de você ser um apoiador dessa campanha tão importante para a doutrina espírita. Vamos trazer aí as cartas de Allan Kardec para todo mundo conhecer ainda mais a história do nosso querido espiritismo, a nossa doutrina espírita, né? É muito bom saber mais e saber a origem de tudo também. O que você acha sobre esses assuntos de hoje? Participe pelo nosso WhatsApp que é 99643-3827. Salve esse número no seu celular, envia sua mensagem de áudio ou vídeo que nós colocamos aqui no programa também, 0 operadora 11 99643-3827. É só você enviar a sua participação, o seu recado aqui no programa, é muito bom contar com a sua presença aqui no programa através das redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, a página é facebook.com.br TV Mundo Maior, lá você acessa, vai curtindo, compartilhando com seus amigos, enviando uma pergunta também para os nossos comentaristas, para o quadro Espiritismo e Ecologia. Temos André Trigueiro na linha? Acredito que ainda não. Então vamos com a nossa comentarista que é coach e também comunicadora da Rádio Boa Nova, Fernanda Fernandes. Bom dia. Bom dia, Vanessinha. Bom dia a todos que já estão aqui com a gente logo cedo. Hoje vamos fazer um programa bem interessante. Bem legal, né, Fê? É isso mesmo. A Fê que está sempre aqui com a sua coluna, né, Fê? Toda segunda-feira, Minutos Com Você. É, todas as segundas-feiras, o programa aqui no Boiã Boa Nova, eu tenho a coluna Minutos Com Você, sempre com temas de desenvolvimento pessoal, com dicas de coaching, de terapias. Muito legal. E é bom estar com você aqui pessoalmente mais uma vez. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Maravilha. Vamos com ele que já está na linha. Não sei se já está em São Paulo, né, nessas terras aqui que está friozinho hoje, né, Fê? Deu uma esfriadinha. Não gostei muito não, mas tudo bem. Ou será que ele ainda está no Rio se preparando para vir para cá? André Trigueiro, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Já estou aqui em São Paulo, sim, desde ontem. Ah, já está desde, já sentiu o frio, né, que chegou hoje. Olha, não senti ainda, não estava esperando mais. Eu acho que eu vim com um agasalho demais. Carioca é fiorento, né, não tem jeito. Ontem estava o maior sol, né, hoje já está meio frio. Mas está tudo bem com você? Chegou bem? Está tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Vamos começar o nosso quadro falando da Indonésia? É, porque ela é o segundo país que mais contamina os oceanos com os plásticos, né? Uma notícia triste aí. Ela perde apenas para a China, em Surabaya, a segunda maior cidade do país, que lançou uma campanha para diminuir a poluição e também se tornar um local sem plástico até 2020. Uma das iniciativas do governo municipal, ela permite que moradores troquem embalagens usadas por passagens de ônibus. Você acredita que ações como essas podem ser aplicadas nas nossas cidades também, André? Eu acho que a gente precisa fazer muita coisa para banir os plásticos descartáveis. O parlamento europeu, na semana passada, em Bruxelas, aprovou uma resolução que alcança todos os países da comunidade europeia, que deverão agora determinar um prazo para o banimento de copos plásticos, talheres plásticos, pratinhos plásticos, canuto, tudo que é o uso não nobre do plástico, né? E isso precisa ser banido. É importante deixar claro também que o que você estava reportando como plástico descartado na Indonésia ou na China vem parar no Brasil. Eu participei certa vez, fiz uma reportagem no litoral de Santa Catarina, uma instituição de pesquisa, fez o mapeamento e o rastreamento, usando equipamentos bem sofisticados para detectar a origem de lixo plástico que veio parar no nosso litoral e ele vem de longe. Tem materiais que vêm da Coreia do Sul, do Japão, da China, do Vietnã, e a gente não tem noção. A gente acha que o planeta é imenso, mas essa nossa casa comum, ela tem essa capacidade de nos revelar e nos constranger sobre o intercâmbio de poluição do ar, o intercâmbio de lixo flutuante e desse plástico miserável que até 2050, segundo a ONU, haverá mais fragmentos de plástico nos oceanos do que peixes se nós não fizermos o dever de casa. Entre esses deveres de casa, o que você pode deixar para nós? Ações simples, né André? O melhor canudo é aquele que não se usa. Muita gente se acostumou, usa como uma muleta, aquilo que não faz diferença para nós, não faz a diferença. Copo plástico igualmente, depois que inventaram caneca, existem canecas que são dobráveis, que você coloca na bolsa, não faz sentido ficar reutilizando isso. Países como a China já baniram a sacola plástica de supermercado. Eu estive na China, estive na Alemanha, você cobra no supermercado pela sacola que você vem a utilizar. Então a gente precisa mudar uma cultura, gente. Não tem almoço grátis. Quando você pega e descarta alguma coisa que você sabe que não é absolutamente necessário, imprescindível, isso que você está descartando tem uma consequência, tem um pacto. A gente que é espírita estuda tanto a lei de causa e efeito, como é que a gente descuida na hora de consumir e jogar fora aquilo que não nos tem utilidade ou serventia, achando que aquilo não tem efeito? Claro que tem consequência. A nova cultura é a cultura da responsabilidade ética. Você é responsável por tudo que você faz no planeta para o bem ou para o mal. Plástico descartável é do mal. E as árvores, André? As árvores, a gente pode falar que elas são seres sociais, se existe alguma vida secreta das árvores, o que a gente pode falar sobre isso? Olha, a gente fez um programa na Globo News essa semana exatamente sobre um livro que se tornou best-seller no Brasil e em várias partes do mundo, de um engenheiro florestal alemão que fala exatamente sobre a vida secreta das árvores, sugerindo. Eu vou aqui para o ouvinte entender o que ele quer dizer em poucas palavras. Quem viu o filme Avatar, viu aquela comunidade num outro planeta que se reunia próximo de uma árvore grande, que era, digamos assim, a expressão da energia mais sábia daquela floresta e ajudava a comunidade a fazer escolhas em momentos difíceis. É uma obra de ficção. Agora, o filme Avatar seria, digamos, uma representação mais sofisticada daquilo que na ciência da Terra já se começa a mostrar que seria uma rede neural. É como se fosse uma rede neural das florestas a partir da comunicação entre as raízes de várias árvores que se protegem, tem mecanismos de alerta para o perigo e, de alguma forma, conseguem responder a certos estímulos como comunidades inteligentes. Em resumo a isso, é um livro muito interessante, aqui no Brasil em português foi editado pela Sextante, o Cidades e Soluções, para quem quiser assistir, a gente entrevistou o autor do livro pelo Skype, ele estava na Alemanha, ele está também disponível no Globo News Play. Agora, o que é importante é que a gente entenda que nós conhecemos muito pouco sobre as possibilidades que o reino vegetal oferece em termos de qualidade de vida para nós. Isso não é só umidade, clima, produção de água, de chuva, a gente está falando também do plano, eu diria, do plano sutil, daquilo que a gente precisa ainda mapear para entender melhor. Eu acho isso fascinante, acho que a gente deve estar aberto para conhecer essa realidade. É, fascinante mesmo. Você, no seu podcast, você falou sobre Fernão Capelo Gaivota, foi muito interessante, isso eu adorei. O que nós podemos, então, extrair dessa obra que é de Richard Bach, né André? Primeiro, eu recomendo a leitura para todo mundo. Esse livro é fantástico, ele é a história de uma gaivota que resolve, ela traz na alma dela o desejo de voar diferente, de fazer avantes, de testar os limites no alto do céu, incomoda a sua comunidade. A sua comunidade não aceita esse tipo de comportamento, porque é diferente, é anômalo, e é algo que eles consideram desrespeitoso. Mas Fernão Capelo traz isso na alma, e ele insiste em ser o que ele é, e acaba banido do grupo, e sofre com isso. Eu não quero dar spoiler aqui, para que você também leia o livro, não vale a pena, mas o final é emocionante e glorioso. E todos nós, foi o assunto do podcast que eu fiz essa semana, deveríamos nos inspirar em Fernão Capelo Gaivota, né? Porque a gente sofre quando a gente não assume o que a gente é, não faz o que a gente acha o certo, não respeita o nosso coração, não se norteia pelas nossas convicções. Quando a gente se vende, quando a gente não empodera aquilo que é mais forte em nós, isso é uma violência. Isso é um auto-extermínio da tua alma, e isso gera, como disse, muita dor e sofrimento. Todos nós merecemos ser felizes, na medida das possibilidades que essa existência oferece, e não há outro modo de ser feliz se a gente não se amar, se respeitar, e fazer escolhas que converjam com a nossa consciência e o nosso coração. E o Espiritismo nos ajuda a essa encontrada, de repente, essa felicidade, né, André? O que você acha sobre essa relação de felicidade, Espiritismo? Que obras que falam disso, para a gente trazer para o ouvinte? O Espiritismo é uma filosofia espiritualista, não dogmática, que preza o livre pensar. É importante a gente se lembrar disso, porque durante a campanha eleitoral eu vi aberrações de pessoas querendo convencer que a doutrina espírita apoia o lado A ou o lado B. E isso é uma afronta a uma filosofia espiritualista como a nossa. Todos nós encontramos no Espiritismo nutrientes para o livre pensar. Kardec estimulou muito isso. Eu recomendaria as obras básicas, especialmente a introdução do Livro dos Espíritos, porque ali fica muito clara a exposição de Kardec, discípulo de Pestalozzi, educador consagrado, pedagogo, com obras importantes para a sua época na França, explicando com muita sofisticação e elegância. Kardec foi um baita escriba. Eu sou jornalista, o meu ganha-pão é escrever. Eu reconheço um enorme talento e um esmero na forma como o professor Hipólite se comunicava. É algo digno de reconhecimento. E ele explicando os princípios filosóficos da nossa doutrina é algo arrebatador. Então é por aí. Eu acho que é uma leitura breve, boa para fazer no feriadão. É verdade. Ou reler, para a gente entender do que se trata. Sim, claro. Agora, sobre as pessoas que se vitimizam muito. Tem muita gente que faz isso, né, André? Como que você acha que tirar proveito das situações dolorosas também? Eu vou repetir uma frase do espírito Marcelo Ribeiro, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Marcelo Ribeiro diz algo que vai ao encontro da tua pergunta. Diz ele, não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Portanto, nós espíritas que conhecemos e reconhecemos a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, nós sabemos que nós temos a cada segundo a possibilidade de semear um futuro melhor e mais auspicioso para nós a partir das escolhas que nós fizermos. E também sabemos que o oposto também acontece. Quando a gente, por invigilância, quando a gente, por distração, fala ou realiza movimentos que são detonadores de processos que vão causar dor e sofrimento a alguém, isso também determina uma reação do universo que determinará em nós o mesmo efeito em algum momento. Então, se hoje nós sofremos sem saber exatamente o porquê, na doutrina espírita encontraremos ali preciosas respostas que sugerem que nós estamos em processo de aprendizagem. Nós estamos experimentando circunstâncias desfavoráveis que nos ensinam os valores da persistência, da sublimação, da obstinação e do exercício do perdão, da compaixão, da misericórdia. É fabulosa a doutrina espírita que merece o rótulo de consolador prometido. A gente precisa exercitar a resignação positiva, que é uma expressão da zona de Ângeles. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, fazer para mudar uma situação, a gente faz. E o que não der para mudar, o que for determinante da vida e do destino, se eu não consigo corrigir uma situação que me fragiliza, só me resta aprender com ela. Então, não é entregar os pontos, não é isso. Mas é você aceitar essa realidade dentro de uma perspectiva espiritual. E transformar, como diz o ditado popular, limão em limonada. Como é que eu transformo uma situação hostil em algo que me fortalece? Esse seria realmente o grande aprendizado de um processo doloroso. Vamos voltar a falar um pouquinho de meio ambiente, porque apesar de cumprir a risca legislação, o IBAMA foi alvo de críticas muito contundentes, de quem deveria defender a lei e este caso que a gente viu. O que seria das áreas protegidas, então, aqui no Brasil, sem o IBAMA, André? Você está se referindo a um discurso lamentável de um senador do Mato Grosso que criticou o resultado de uma operação do IBAMA que retirou de duas unidades de conservação duas florestas nacionais do Pará, garimpeiros que usavam máquinas caras e pesadas no meio da floresta para fazer a lavra. Só para a gente entender o que é o garimpo ilegal numa unidade de conservação, você usar equipamentos que custam, cada um, mais de um milhão de reais, aproximadamente um milhão e meio, para fazer a desconfiguração da floresta, tem desmatamento, transforma-se o rio num lodação, num pântano, porque você desconfigura também o leito do rio, você despeja mercúrio, que é metal pesado que contamina as águas para fazer a segregação do ouro de outros minérios que não têm valor de mercado. E o IBAMA chegou, prendeu quem estava envolvido na operação e a lei permite que os equipamentos sejam inutilizados, ou seja, eles queimaram os equipamentos. A lei permite isso quando você não tem estrutura logística para fazer a remoção de tantos equipamentos e máquinas do meio da floresta para um depósito. Quando isso se torna inviável, ou o custo operacional é muito elevado e quem paga essa conta sou eu e você, o contribuinte, a lei permite que os equipamentos sejam inutilizados. E aí no Senado Federal, um determinado parlamentar criticou essa ação do IBAMA dizendo que atingiu pequenos produtores. Ora, pequenos produtores não é a melhor descrição do garimpo ilegal que utiliza máquinas caríssimas para cometer crime no meio da floresta. E a tendência é que o novo governo anule esse dispositivo, que seria lamentável, porque significa premiar o infrator. Nós precisamos ter ação rígida. No futebol se dá cartão vermelho para quem desrespeita de forma considerada grave as regras do jogo. Se expulsa o jogador de campo. Nas leis ambientais você também tem cartão amarelo e cartão vermelho. Quem faz garimpo ilegal em unidade de conservação é cartão vermelho. Cartão vermelho para eles. A gente está quase acabando, mas dá tempo de falar de sustentabilidade. Responde aí para nós, sustentabilidade é de direita ou de esquerda? E os mais jovens, você acha que eles estão mudando o curso dessa história, André? Olha, essa pergunta é genial, porque o Brasil agora se perde num labirinto improdutivo, infrutífero e ignorante de ficar o tempo inteiro rotulando até se o espiritismo é de direita ou esquerda. É uma coisa. É algo assustador. É mesmo. É um atraso esse debate. Evidentemente a sustentabilidade, ela não pertence a nenhum campo político ou ideológico. Sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. E quem tem essa determinação de rotular ideologicamente a sustentabilidade, tentando rastrear se ela é de direita ou de esquerda, age por má fé ou ignorância. Então a sua pergunta, e seja um esclarecimento simples, quando a gente fala do direito de ter saúde, de viver muito tempo na Terra, ter longevidade, de ter a prosperidade possível, sem que esses movimentos impliquem na destruição sistemática da nossa casa comum, do nosso planeta, que nos oferece ar, que deveria ser puro, respirável, terra fértil e água limpa, o nosso dever moral, ético, isso não é de esquerda ou direita, até para... Eu estava falando agora pouco do garimpo. Eu poderia falar da produção de proteína animal, poderia falar de produção de madeira, poderia falar de produção de soja. Todas essas atividades podem e devem ter lugar. O ambientalismo não é contra o desenvolvimento, mas ele se posiciona claramente contra o desenvolvimento que é associado à destruição, à depredação e à dilapidação do capital natural de forma estúpida, que não tem reversão. Quer dizer, quando a gente destrói, sem respeitar os limites do planeta, o planeta se torna outra coisa, mais hostil à nossa sobrevivência, saúde, longevidade e resiliência. Então, respondendo a sua pergunta, É perda de tempo a gente querer rotular de esquerda ou direita a sustentabilidade e me permita esticar um pouquinho e dizer também que é perda de tempo querer que nas escolas não haja sequer espaço para o debate. Que há defensores de uma nova pedagogia aonde não haja sequer debate sobre questões importantes da história e da atualidade. Eu sou professor, sou filho de professores e eu estou alarmado com o obscurantismo embutido em propostas que tentam reduzir a educação a uma dimensão, eu diria, tão ignóbil, estéreo, tão, eu diria, enfraquecida no seu propósito nobre de formar cidadãos, Você, na sua casa, certamente, teve várias discussões ou debates com seus pais sobre diferentes assuntos. E na escola, eu tive esse privilégio, não sei você, de também aprender com a controvérsia. Sim. Pessoas que pensam diferente no mesmo ambiente escolar ou universitário se enriquecem mutuamente. É fundamental o debate, eu não consigo imaginar a formação de cidadãos no terceiro milênio, no século XXI, no mundo complexo que a gente vive sem a saudável controvérsia. Ah, no nosso Facebook, Vera Lúcia Jesus, mandando um beijo. André, um beijão, tô adorando as informações. E também a Eni Oliva, André Trigueiro, que maravilha, tão gostando muito. Elas são de São Paulo e, como você tá por aqui, domingo tem palestra no Perseverança. Conta pra nós o horário, o tema, pro pessoal participar. Então, eles pedem pra chegar por volta das 11 horas, é um lugar grande. Nós vamos falar a convite dos organizadores do Perseverança sobre a valorização da vida, sobre a prevenção do suicídio, sobre a importância da gente lidar de forma criativa e diferente com as situações adversas da vida. Com a dor, com o sofrimento, com a decepção, com a frustração, com a perda da saúde, a perda do ente querido, a perda do emprego. Como é que a gente deve lidar com essas situações de maneira, eu diria, sábia, positiva, que a gente não se debilite além daquilo que a situação requer. Então, estaremos falando sobre isso domingo no Perseverança, na parte da manhã. Cheguem, por favor, por volta 10h30, 11h, porque o lugar enche rápido, né? E a gente vai ter os livros lá. O Viver é a melhor opção com a destinação dos recursos para o CVV. E a venda direta, quem vai ficar com a parte do livreiro, digamos assim, é a própria instituição Perseverança. Que ótimo. Então, direito autoral para o CVV, resultado da venda direta domingo para o Perseverança. Que ótimo. Então, são todos convidados. Eu já fui lá, realmente é grande, mas lota rapidinho, então, todo mundo chega cedo para acompanhar. Bem-vindo a São Paulo, boa palestra para você, André. Tudo de bom, fiquem com Deus, obrigado. Até a próxima. E você continua participando do nosso programa, nós queremos saber a sua opinião através do nosso WhatsApp, telefone, Facebook, envia uma pergunta também aqui para os nossos comentaristas e amanhã, boa nova, vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. A Fundação Espírita André Luiz convida você para participar do projeto Cartas de Kardec. E como você pode ajudar? Você pode doar a partir de 20 reais e, com estes recursos, a Fundação Espírita André Luiz estará preservando, mantendo, restaurando esse acervo fundamental para o movimento espírita. E nós precisamos de você. Se você quer informações mais profundas, entre no www.catarse.me barra cartas de Kardec. O que você não pode é não participar dele. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei dois meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas, de repente, vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe. Nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 011-4966-5775 ou acesse www.mundomaior.com.br Você tem um minuto? Sim, um minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. Um minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só um minuto. Financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de rádio difusão, profissionais de engenharia são altos. Mas com um minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia um minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova. Ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. Três anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 011-4966-5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Manhã, Boa Nova está de volta trazendo aqui algumas notícias agora para a gente comentar e você também fazer uma pergunta porque o dia da criatividade é celebrado no dia 17 de novembro. A criatividade é considerada como uma aptidão para inventar ou criar coisas novas. Uma pessoa criativa é uma pessoa inovadora que tem ideias originais. essa característica pode se revelar em várias diferentes áreas como a música, a poesia, a pintura, entre outras. E também em algumas profissões a criatividade é um elemento essencial como nas agências de publicidade e design. Além disso, a criatividade também pode estar relacionada com áreas como a engenharia nas suas várias vertentes. Isso porque a criatividade é uma atitude de alguém que cria soluções para resolver um determinado problema. A criatividade está relacionada com a capacidade de fazer perguntas e procurar respostas para essas perguntas, usando para isso a capacidade de imaginação. Uma pessoa criativa é uma pessoa pioneira que tenta fazer coisas novas e coisas que nunca foram feitas antes também, né? A criatividade faz o mundo avançar, o pensamento criativo do ser humano foi o motor que capacitou grandes invenções e descobertas. No dia da criatividade você pode se comprometer a ser criativo no trabalho, na escola ou até mesmo em casa. Você pode fazer coisas de modo diferente, desde as refeições também, outras atividades que você faz apontando as suas ideias, fazendo um vídeo, por exemplo, compondo uma música, escrever um texto para você partilhar com seus amigos ou então para guardar para si mesmo. Agora, o que a doutrina espírita fala sobre a criatividade, Fernanda? A doutrina espírita nos estimula o tempo todo a criar, né? Porque a partir do momento que a gente entra em contato com esses conhecimentos espíritas e que a gente pertence a alguma instituição, nós, é uma coisa recorrente, numa casa espírita, faltou um trabalhador. A gente tem que ter ali uma flexibilidade e criar mecanismos dentro da casa para que a gente não perca o resultado do trabalho. Então, a gente precisa ali o tempo todo criar. As aulas que são dadas dentro das casas espíritas, né? Cada vez mais a gente precisa criar porque o público cada vez é mais diferenciado e a gente precisa trazer essas pessoas para dentro de nós, para estimular o trabalho dentro da casa. Então, a doutrina, todo o conteúdo doutrinário, ele nos direciona ao crescimento, à evolução. E como você colocou, ser criativo também são pessoas que buscam soluções. E a doutrina aponta o quê? Soluções para todas as nossas questões, o tempo todo. A questão é quando a gente não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir para captar as respostas que já estão ali. Então, as soluções já são criadas dentro desse mecanismo. Agora, se eu puder complementar, Vanessa, no coaching nós utilizamos o termo Selfie 1 e Selfie 2. Como que é? O que seria isso? Nós temos um lado Selfie 1, que é o lado crítico da mente, é o lado racional, é o lado que julga, é o lado que muitas das vezes nos bloqueia por conta de crenças. E o Selfie 2? É o lado livre, é o lado ousado, é o lado crítico, criativo, constante. Quando nós somos crianças, até os sete anos, nós somos 100% Selfie 2. Criança tem medo? Não, criança arrisca, ela vai num parquinho, ela vai brincar, ela cria coisas, ela pega um bonequinho e finge que o outro está conversando e tal. Agora, quando nós vamos ficando adultos, o que a gente faz? A gente já começa a ter os nossos medos, as crenças, começamos a pensar demais antes de agir, né? Claro, a gente precisa ter o lado racional, mas com a quantidade de crenças que nós vamos criando durante o decorrer da nossa vida, nós vamos bloqueando o Selfie 2. E aí, aquela criança interior que todos nós temos dentro de nós, né? Acaba sendo inibida. Então, por exemplo, você é Selfie 2, Vanessa, está sempre brincando, né? rindo. E isso são pessoas que estimulam a criatividade. Agora, quando a gente chega em determinada fase da vida e que o Selfie 1 atua muito, isso impacta o nosso emocional, porque a gente não cria, vó. A gente fica o tempo todo com críticos, julgamentos. Ai, será que meu cabelo está bom? Ai, será que eu falei correto? Ai, será que isso, será que aquilo? A gente não brinca nem com as adversidades que acontecem durante o nosso dia a dia. Então, eu quero estimular todos os nossos espectadores e ouvintes a ser um pouco mais Selfie 2. O ideal é o equilíbrio? É o equilíbrio, claro, né? Porque também a gente não pode ser como uma criança, onde a gente não analise, né, os riscos, as coisas que podem acontecer. Nós precisamos do lado crítico. A questão é quando na balança o Selfie 2 é praticamente eliminado e a gente não se permite a nada e não ousa nada. Pensando no que os outros vão falar. Exatamente, julgamento constante. Agora, o que é criativo? Quem é criativo? O espírito ou o corpo? Ah, o espírito, né? Porque o corpo é comandado pelo espírito, né? Então, o espírito que é criativo é o espírito que nos estimula a criar, a agir, a entrar em ação, né? O espírito manda o comando, né, pra mente e aí as coisas acontecem. Então, é dessa forma. O que mais que a Casa Espírita pode fazer pra estimular a criatividade? Tanto das pessoas mesmo, voluntários que trabalham, né? Porque a gente sabe que é um desafio, às vezes acaba se tornando uma rotina, né? O que você acha que pode trazer uma inovação? Não, eu acho que o que deve existir em todas as Casas Espíritas é ouvir os trabalhadores. Né? Então, vamos fazer uma ação X? Vamos! Vamos tirar, fazer uma enquete aqui com as pessoas que são mais participantes da casa? Ouvir os jovens, né? Ouvir as pessoas que estão ali, que estão chegando também, porque elas podem ter vindo de outra casa, ter outras ideias, também compartilhar, porque eu acho que não deve ter disputa entre a Casa X, Y ou Z. Nossa, lá na Casa Tal estão fazendo uma ação assim, a gente tem condições de adequar também, então essa troca entre as Casas Espíritas, as instituições espíritas, mas dentro da Casa em específico, ouça os trabalhadores. Porque às vezes vem a ideia, né? da diretoria ou da coordenação de determinada área e olha, vai ser assim a partir do dia tal. Hã? Como assim? Como assim, né? E aí acabam, então, as pessoas perdendo o ânimo, o estímulo para criar. Porque ela fala, ah, eu não tenho espaço para criar aqui. Às vezes tem uma ideia que primeiro momento as pessoas da casa podem achar, nossa, mas não cabe, está fora. Mas calma, né? Não vamos descartar, vamos ouvir, vamos compartilhar, a gente pode acrescentar. Então, a partir do momento que eu me permito a ouvir a opinião do outro, estou aberto a compartilhar, eu sou um criador. Porque aí abre também outras ideias que você não tinha, né? Sim, é assim, às vezes, eu falo que eu já estou um tempo aqui na doutrina espírita, né? Não vou entregar, só um tempinho. Só um tempinho, um pouquinho de tempo. e assim, dei aula há muitos anos, né? No Mediúnico, os alunos vinham com ideias, sabe? Às vezes falam assim, nossa, mas eu era professora e os alunos? E eles passavam ideias geniais, já veio até ideia de infância, né? Legal. Crianças de 12, 13, 14, e, ah, tia, por que não pode fazer assim e tal, né? Você fala, nossa, é mesmo. Então, essa coisa de trazer, né? De participar, existe a direção e as coordenações, mas ela deve estimular a integração. A pessoa tem que se sentir um partícipe ali, né? Dentro do grupo. Não simplesmente um frequentador. Ela tem que se sentir algo que... Eu falo nas constelações familiares que existe a lei do pertencimento, né? Eu não, o Hellinger, né? Então, assim, todos devem pertencer. O pertencimento é uma forma de amor, porque eu não estou excluindo ninguém. Então, eu... A partir do momento que eu permito que as pessoas participem e pertençam, cada um vai se sentindo incluso ali, vai se sentindo cada vez com mais vontade de dar ideias, de dar sugestões e todo mundo cresce com isso, né? É mesmo. Você fala, nossa, eu estou sendo ouvido, né? Que bom isso. Exato. Aprender uma troca. Uma troca, porque a pessoa se sente participante. Às vezes, tem um evento tal, é sempre aquelas mesmas pessoas convidadas, por que não convidar quem está chegando também? Por que não convidar alguns membros da mocidade? Por que não, de repente, até mesmo nas outras atividades que são os mais jovens, também convidar os mais antigos para participar? Essa troca, esse movimento é inclusivo, né? E aí surge criatividade, o amor pelo trabalho na casa. Nós estamos lidando com os seres humanos, né? Tem casos espírita que falam assim, não, não pode ficar elogiando, isso não estimula a vaidade. Nós somos seres ainda que dependemos ainda dessa coisa do reconhecimento, do pertencer. Você não vai ir para os extremos, para chegar para você e falar, olha, Vanessa, muito, muito obrigada pela tua contribuição, foi muito bom você ter participado com a gente, continua aqui, foi muito bacana aquela ideia que você deu, você não se sentir bem incluída, né? Dá um estímulo para continuar. Então, isso é que a gente precisa estimular dentro das casas espíritas e não o jogo de vaidade de, ah, eu sou o coordenador, é diferente, eu sou dirigente, é, e eu decido e é ponto e acabou, né? Então, a gente acaba vendo em algumas casas, infelizmente, mas temos que entender que também são seres humanos em processo evolutivo, mas a gente podia te dar uma cutugadinha, né? Vamos, é, que eles estejam nos ouvindo aqui os dirigentes, né? Para prestar atenção nisso, até porque a gente trouxe a questão das crianças e dos jovens, que a gente sabe que são espíritos muitas vezes mais velhos do que nós. Às vezes o corpo é jovem, né? Só, aliás, o corpo é jovem, mas e quantos anos tem aquele espírito? Uma vez, logo que eu tinha terminado a minha formação de expositores na federação, eles fizeram uma espécie de um estágio, aí escalaram lá os alunos do curso de expositores, para fazer palestras em determinadas casas. E a primeira casa que eu fui, Vanessa, a dirigente da casa olhou para mim e falou assim, você vai dar palestra? Falei, é. Ela falou assim, mas você é muito jovem, será que você vai ter conteúdo para nos passar? Falou assim. Aí eu falei assim, olha, eu estudei bastante, eu vou dar o meu melhor, né? Falei para ela. Aí eu falei assim, e outra coisa, agradeço a senhora ter me visto como uma pessoa tão jovem. falei para ela, mas quantos anos será que tem meu espírito, hein? Ela deu uma risadinha assim. Aí no final, ela veio me agradecer e falou, nossa, às vezes a gente cria ideias que não tem nada a ver. Então assim, a gente tem que entender que nós somos espíritos, né? estamos dentro de um corpo aqui encarnados, mas o que será que tem de bagagem na Fernanda, na Vanessa, por onde a gente andou que a gente pode trazer, né? Nossa, temos coisas. Contribuição, né? Exatamente. Porque aí você dá abertura, Traz uma oportunidade para a pessoa e mesmo se não for tão bacana assim, você pode conversar também, falar, né? Para o pessoal, isso que você falou, não está de acordo com a doutrina, enfim. Sim. Porque aí a gente também vai crescendo e aprendendo, né? A gente vai trazendo esse conhecimento, vai integrando, e que eu acho muito bacana que muitas casas agora dão abertura para trazer conhecimentos da parte, além da doutrina, porque é uma somatória, né? Kardec falava isso, ele dava todo o indicativo que, olha, não era para ficar exclusivamente com o conteúdo, a doutrina é a base, mas a psicologia tem coisas a acrescentar, então vamos colocar, né? De repente, colocando artes, colocando conhecimentos até das constelações que hoje a gente vê em muitas casas sendo utilizado. Então, assim, a gente integra o conhecimento de cada um, né? Claro que sem fugir da base que é a doutrina espírita, mas isso agrega, né? Então, assim, Joana de Ângeles, em todos os livros que são psicografados lá pelo Divaldo, você vê o conteúdo, claro, psicológico ali, e não tem como a gente desassociar isso. E isso agrega, isso integra. Então, assim, algumas instituições ainda tem essa coisa assim, não, não pode colocar outros autores, né? Se não estiver fora do... Conceito. Do cerne, né? Do conceito doutrinário, por que não agregar? Não há problema. Por que não colocar, né? Emmanuel, André Luiz, vieram assim, somar tudo aquilo que Kardec já havia falado. E isso trouxe pra gente ainda mais conhecimento, mais avanço. Exatamente. Vamos com André Marosso? Ele tem a coluna O Espírito em Análise toda sexta-feira aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir. O Espírito em Análise com André Marosso. O cristianismo é a religião que, segundo dizem, ostenta o maior número de adeptos da Terra. Entretanto, a nosso ver, não é correto dizer que a maioria dos habitantes do planeta é de cristãos. Ser cristãos está entre uma das conquistas mais difíceis do Orbe. É mais fácil alcançar fama, fortuna, beleza e poder juntos do que, de fato, alcançar o status de cristão. Geralmente, os aprendizes da religião do amor, ao empreenderem suas rogativas aos céus, são muito bons para pedir. Pede-se um emprego melhor, um pouco mais de dinheiro, segurança para os familiares, saúde para aqueles que trilham suas caminhadas ao nosso lado. Pedimos também que o nosso tímido coração seja campeão, que o nosso país seja administrado por uma determinada pessoa, e dessa maneira vamos pedindo e pedindo. E o que não nos damos conta é que ser cristão está mais próximo de fazer do que de pedir. Quer conseguir um emprego melhor? que tal fazer o seu melhor no emprego atual? Também ajuda se estudar sempre, estabelecer bons e proveitosos contatos, saber trabalhar em equipe. Quer pedir um pouco mais de dinheiro? Mas, você está administrando bem os recursos que já tem? Está buscando meios de conseguir melhorar a sua forma de ganhar dinheiro e economizar? em sua prece pede segurança. O que tem feito para construir uma sociedade mais segura? Sua mente está conectada com o bom e com o belo ou está conectada com as notícias de crimes, corrupção, fofocas e que tais? Seu pedido é saúde. De que maneira tem cuidado do seu corpo, da sua mente e das questões espirituais? Ser cristão é ter coragem de conectar-se com o Senhor e perguntar Senhor, o que queres que eu faça? Foi isso que fez Paulo, quando ainda caído ao chão, desmontado da sua arrogância e prepotência, reconheceu que a força à sua frente era maior que ele e, portanto, sabedor das coisas que ele, Paulo, deveria fazer para se tornar uma pessoa mais feliz e mais sábia. Ouvidamos o fato de que a prece que nosso Senhor nos ensinou diz, seja feita a vossa vontade e não a nossa. E ser espírita, então? Ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. E, em verdade, o mundo tem cristãos e espíritas que nunca entraram em uma missa ou em um culto evangélico ou em um centro espírita. São pessoas que abandonaram a fé sem razão para seguir a fé raciocinada. Indivíduos que não perdem tempo esperando que as coisas melhorem. Arregaçam as mangas para fazerem com que melhorem. Homens e mulheres que não aguardam que vivamos um mundo de paz constroem a paz a partir do seu mundo interior e ensinam-na aos que o cercam. O espírito de verdade simplifica toda a lei e todos os profetas recomendando apenas duas coisas amor e instrução. O que temos feito para tornarmos amor? Que tipos de aprendizados temos buscado para conhecer o universo e as leis perfeitas e mutáveis. Quer continuar a ser pedinte? Sem problemas. Cada um tem o seu tempo. Mas lembremos-nos que isso não é o suficiente para nos dizermos seguidores do Cristo. Afinal, como o próprio mestre nos disse, se alguém quer lhe seguir, que negue a si mesmo e que tome a sua própria cruz. cuide-se, você merece. André Maroso está de volta na próxima semana aqui no Manhã Boa Nova e você continua participando pelo nosso Facebook, nós estamos ao vivo na página facebook.com barra TV Mundo Maior. Todos os programas que já foram ao ar estão lá para você acessar também e hoje nós estamos aguardando o seu comentário aqui ao vivo. Faça uma pergunta aqui para a Fernanda, daqui a pouquinho teremos outro comentarista aqui no programa que vai também trazer as suas informações. A Solange Camargo no nosso Face, bom dia, amanhã Boa Nova, bom dia Solange. Sempre grata, que maravilha ouvir Andrezinho Trigueiro, muito bom, né? Assistimos e lemos Fernão Capelo no curso Aprendizes do Evangelho, ele deixou a dica, agora eu também, fiquei muito, com muita vontade de ler, parece muito legal, né? Muito grata, Vanessinha Linda, programa de luz, beijo Solange, obrigada pela participação. Edna Melo, bom dia a todos, Deus abençoe, o Jorge Miachiro, a Marisa Seno, Daniel Rosa, bom dia, amanhã Boa Nova. As constelações familiares seriam uma análise dos vínculos familiares da outra encarnação, no amor que era antes e que é nessa encarnação, grato, Daniel, de Goiânia, Fernanda. É, nas constelações familiares, qual o nome do rapaz? Daniel. Daniel, nas constelações familiares o Hellinger deixa muito claro em toda a obra, né? Que não é uma filosofia religiosa e não tem ligação com nenhum ideologia nesse sentido, né? Com nenhum viés religioso. Porém, o que o Hellinger deixa claro? Que nós temos antepassados, né? Que nós temos aí uma ligação com um campo familiar muito grande. E não temos como afirmar se o seu tataravô hoje é você, né? ou se é alguém da sua família nessa encarnação. O que a constelação familiar tira como base? Que todos nós estamos ligados e que a doutrina também fala isso, né? Sim. todas as pessoas da família queiramos ou não pertencem. Então, algo que aconteceu com o familiar nosso há duas, três, quatro, cinco gerações passadas e não foi curado ali, aquela dor fica registrada dentro do campo familiar e nós, então, acabamos sendo influenciados por essa dor. Então, nós estamos ligados, né? Existe um termo na constelação que fala emaranhado. Como se fosse um novelo de lã. Então, a Vanessa está ligada com a mãe, que está ligada com o pai, que está ligada com a prima, com o tio. Então, nós estamos todos ligados ali. E quando um fica com uma situação desafiadora, de dor emocional, ou foi excluído, ou foi rejeitado, essa vibração, essa energia, esse sentimento acaba sendo também sentido de uma forma ou de outra, de formas diferentes dentro do campo familiar. Mas a gente não tem como afirmar se tem ligação com algum espírito que possa estar reencarnado agora. Tá certo. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no Manhã Boa Nova. Fique por aí. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para a triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. O espiritismo em mãos inimigas um pouco mais de três meses após a morte de Allan Kardec, o grupo que dirigia as atividades do espiritismo nascente funda a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo. A nova organização tinha um enquadramento jurídico essencialmente comercial. Permitia a obtenção de lucros e a remuneração de seus diretores. Estava armada a Arapuca que faria um enorme estrago no espiritismo. Dez anos depois da criação da Sociedade Anônima, J.B. Rostank vai a óbito e seu fiel escudeiro Gil Guerrã herda 40 mil francos da fortuna do abastado advogado. Guerrã compra sua entrada na Sociedade Anônima adquirindo parte considerável das ações da sociedade. Rapidamente, o grupo de pessoas fiéis a Kardec como Alexandre Delain e seu filho Gabriel Delain, Léon Denis, Bert Fropo e outros tantos fundam a União Espírita Francesa e passam a editar bimestralmente o periódico L'Espiritis. Tal ação se deu em virtude de que o grupo fiel a Kardec percebeu que a Sociedade Anônima estava tomada e com seus objetivos originais completamente desvirtuados. as diferenças entre as duas entidades eram gritantes. A Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo tinha objetivos puramente comerciais, remunerava seus diretores e não se mantinha fiel aos estudos espíritas. As obras editadas por esta passaram a incluir conceitos rustanguistas e da teosofia entre outras crenças e filosofias. Do outro lado, a União Espírita Francesa tinha o objetivo de divulgar a doutrina espírita ao menor custo possível, de maneira a permitir que todos pudessem adquirir as obras editadas por esta. Os membros associados da instituição eram também seus mantenedores e ao invés de receberem salários, aportavam recursos a ela. A doutrina espírita proposta por Kardec foi uma revolução moral, retomando o cristianismo como foi proposto originalmente por Jesus. Kardec conduziu o seu trabalho com grande descrição. Não fez uso financeiro de nada que provinha da sociedade parisiense ou das vendas dos livros. Tinha uma vida frugal, ele e sua esposa. Porém, as forças espirituais que desejavam esconder essa revolução e manter o mundo velho fizeram uso de diversos artifícios, entre eles o interesse econômico de alguns médiuns como Lemarie, que nas dificuldades financeiras de sua família viu no espiritismo a saída para superá-las. O investimento de Lemarie em buscar lucros por meio da revista espírita das vendas das obras permitiu um desvio. Esse desvio ocultou a mensagem original do espiritismo, tornando a mensagem espírita envolta por dogmas e desvios. A FEAL é uma fundação que não contempla em seu enquadramento jurídico a possibilidade de obter lucros. Seus diretores não são assalariados. Ao contrário, aportam recursos pessoais para a entidade. Por outro lado, a Fundação Espírita André Luiz, mantenedora da rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, tem atravessado a crise que assola o país com grandes dificuldades. Afinal, se a indústria, o comércio e os serviços sofrem, imagine você quem vive do apoio alheio. abraçamos mais esse projeto, dada a importância dele e contamos com o seu apreço pela doutrina e por Kardec para levá-lo adiante. Allan Kardec precisa ser recuperado. Olá, queridos ouvintes e telespectadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Meu nome é Fernanda Fernandes e eu sou apresentadora do programa Descubra o Seu Caminho. Eu vim te fazer um convite especial. Pegue agora o seu celular e venha curtir os nossos Instagrams arroba Rádio Boa Nova arroba TV Mundo Maior. Lá você acompanha os bastidores da nossa programação e um pouquinho do que acontece nos estúdios da rádio e da TV. Você confere conteúdos espíritas, mensagens para renovar o seu dia e também, é claro, acompanhar os comunicadores dos seus programas favoritos. É isso mesmo, já estou esperando sua mensagem. Venha fazer parte da nossa família arroba Rádio Boa Nova arroba TV Mundo Maior. Esperamos você. De volta com o Manhã Boa Nova trazendo algumas notícias do dia. Uma semana depois do início de dois gigantescos incêndios que atingem a Califórnia, o número de pessoas desaparecidas por causa do Camp Fire que devastam o norte do estado americano aumentou dramaticamente e subiu para 631 nesta sexta-feira. A maior parte dos desaparecidos é formada por idosos. Sábado é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A data alerta para a importância do exame preventivo para homens acima de 40 anos. E saída de Cuba do programa Mais Médicos foi causada pela não aceitação do governo cubano das condições estabelecidas, entre elas o não confisco dos salários e liberdade para trazer as famílias, segundo o presidente eleito, Jair Bolsonaro. E o preço da cesta básica sobe em 16 capitais em outubro, segundo o Diese. E a Receita Federal libera nesta sexta-feira o sexto lote de restituição do imposto de renda. Cerca de 142 mil contribuintes que prestaram contas ao Leão em 2008 a 2017 têm direito a receber. agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova hoje o nosso carinho especial vai para Aparecida Alves Aguilar e para Maria Cecília Zavarese que são sócios desde 2001. Todo o nosso abraço carinhoso de toda a equipe aqui da FEAL Fundação Espírita André Luiz para vocês e para vocês também Carlos Eduardo Crej Crejicic acho que é assim que fala e o José Henrique Neves que são sócios desde este ano. A gente sempre traz aqui os nossos agradecimentos aos sócios do Clube os mais antigos e os mais recentes e convida você para participar também se você não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br lá tem todas as informações e os benefícios que você tem sendo um sócio do Clube também participe da nossa rede de amigos e vamos levar o bem cada vez mais distante através das onças das da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior e no próximo dia 21 de novembro quarta-feira será realizado uma programação especial um programa especial de duas horas falando sobre o projeto Cartas de Kardec o especial será das 18 às 20 horas ao vivo com a apresentação do André Marosso e participação de Paulo Henrique de Figueiredo o César Perri a Heloísa Pires e o Marco Milani e nesse dia serão respondidas as principais dúvidas sobre este projeto e também relatos relatados aí os processos em que se encontra a recuperação das cartas assista e participe a programação especial Cartas de Kardec você vai obter muito mais informações sobre este importantíssimo projeto que tem um acervo gigantesco aí referente ao espiritismo então dia 21 de novembro está convidado para você assistir a partir das 18 horas agora tem o Você Sabia as informações do quadro aqui no Manhã Boa Nova vamos acompanhar Você Sabia com Celso Santos No quadro Você Sabia encerramos esta semana falando de um tema muito importante força interior e no quadro de hoje vou apresentar mais cinco sugestões para pensarmos repensarmos como alcançarmos a plenitude da força que existe em cada um de nós primeira a arte de dizer não que tal negar de forma concreta sempre que pedidos de favores e imprevistos ameaçarem o seu planejamento a sua tranquilidade e a sua disponibilidade segunda respire isso respire mas você já prestou atenção no seu ritmo respiratório ele diz muito a respeito das emoções terceira sugestão cuide-se bem não é porque está em plena batalha pelo sucesso que vai deixar de lado a autoestima e a sua aparência quarta sugestão use o arsenal de beleza a seu favor o resultado será uma injeção na autoestima e consequentemente em seu poder de realização quinta e última sugestão de hoje doe-se sim você quer alcançar objetivos mas eles fazem mais sentido quando também alimentam a solidariedade realize um trabalho voluntário ou se não der faça a energia de sua casa circular doando periodicamente tudo que já não cabe mais na sua vida sim é uma maneira de exercitar a nossa força interior a força do desprendimento na próxima semana mais informações importantíssimas sobre o nosso bem viver desejo a você um ótimo final de semana forte abraço e até segunda com mais um quadro você sabia até lá é isso aí você sabia está de volta na próxima segunda-feira e jesus trouxe uma estranha moral em seus ensinamentos que deve ser analisada sobre o crivo da razão o evangelho segundo o espiritismo nos apresenta suas palavras com um olhar analítico acerca de suas palavras a fim de construir o entendimento sob a luz da doutrina espírita o capítulo 23 estranha moral apresenta textos no item não vim trazer a paz mas a divisão com eles é possível compreender a seguinte afirmação de jesus não penseis que eu tenha vindo trazer a paz a terra não vim trazer a paz mas a espada por quanto vim separar de seu pai o filho de sua mãe a filha de sua sogra a nora e o homem terá por inimigos os de sua própria casa com a sabedoria e perfeição jesus se antecipou e viu o que em seu nome e em nome de deus seria feito a imperfeição primitiva do ser humano o levaria fácil as más inclinações e sucumbiria bruscamente aos seus interesses escusos sob a bandeira da vaidade do egoísmo e da ganância de certo que devemos compreender a estranha moral de jesus que não pode ser compreendida por todos na terra o planeta abriga espíritos com diversos estágios evolutivos uns mais avançados em sua maioria espíritos imperfeitos estes utilizaram a abertura de interpretações nas palavras de jesus e decidiram que em seu nome poderia cometer atrocidades como matar deve-se derrubar os preconceitos o ódio e os interesses jesus pregou o amor a fraternidade entre os irmãos encarnados ele nos apresentou um deus misericordioso bondoso e justo sejamos o que suas palavras pregam e caminhemos a evolução porque que os homens deturparam os ensinos de jesus fernanda porque as pessoas querem olhar para aquilo que importam para ela então assim se eu tenho uma ideia e essa ideia eu quero colocar para as pessoas então eu vou utilizar jesus e os ensinamentos dele para conseguir colocar aquilo que eu acho que é o correto ou seja a vaidade o orgulho todo esse movimento que as pessoas utilizam de forma errônea os ensinamentos de jesus por isso que ele fala que ele não veio trazer a espada ele não veio trazer o a é ele não veio trazer a vamos entrar aqui porque eu já a paz a paz ele veio trazer a espada às vezes a gente se confunde se confunde véspera volta do feriado a gente está acordando né fê então assim o que acontece ele não veio trazer a paz a espada ele já sabia que as pessoas iriam utilizar o conhecimento a mensagem que ele deixou para ganhar trazer para ela alguma vantagem para conseguir colocar algum pensamento algum viés ideológico e o que a gente tem visto nos dias de hoje as pessoas acabam atribuindo a doutrina como bem falou o andré lado a lado b as pessoas acabam trazendo todo o conhecimento que jesus deixou o caminho que foi só de amor para colocar jesus dentro de situações que não foi ele que deixou que não foi afirmada por ele então o que a gente tem que tirar das mensagens de jesus é a essência que é o amor que é o perdão que é o respeito ao próximo o que ele quis fazer era a união só que as pessoas né infelizmente ainda os espíritos é dentro desse processo de evolução começaram a trazer para si deturpar as mensagens para conseguir algum viés aí algum caminho que interesse as pessoas né então é muito comum você ver nos dias de hoje a jesus graças a jesus essas coisas foram feitas assim ou assado é não esse esse partido x ou partido y isso aqui é direcionado para jesus esse aqui não é né se você tem uma linha de pensamento então você é de jesus se você não tem você não é infelizmente as pessoas utilizam assim sendo que jesus trouxe a neutralidade de tudo isso ou seja cada um pode ter aí o caminho que buscar ideologicamente a religião enfim e na realidade ele quis trazer a união então se eu sigo a essência né se eu trago que a essência que é o amor que é a paz que é o entendimento perdão o perdão né então a partir desse movimento eu estou seguindo os preceitos de jesus agora não é porque eu sou corintiano porque eu sou palmeirense né que lado que eu estou que isso vai definir determina determina se nós estamos seguindo esse pensamento mas é exatamente isso as pessoas em nome de jesus criam é diferenças exclusões é criam rótulos é guerras que a gente vê em nome da filosofia religiosa desde os primórdios o que a gente tem visto as pessoas utilizam né muitas vezes até a religião como algo para tapar a ideia original que é a posse das terras então infelizmente até várias passagens né do evangelho as pessoas acabam deturpando esse conhecimento é verdade infelizmente acontece muito disso agora por que que alguns médiuns eles também deturparam alguns ensinos espíritas né da mesma maneira porque tem a intenção de colocar o seu pensamento e não o pensamento doutrinário né infelizmente por causa da vaidade às vezes por falta do orgulho por causa do orgulho e até mesmo em alguns casos o assédio espiritual então alguns médiuns se deixando levar pela vaidade pelo orgulho não entendendo que estão ali como um instrumento para servir ao próximo sim e com isso contribuir para sua evolução então muitas vezes o que a gente vê às vezes nos grupos que a gente já participou é animismo a pessoa o médium trazendo o que é dele e não realmente o que é do espírito né não trazendo a comunicação utilizando em alguns casos para ganhar algum tipo de vantagem de dinheiro enfim tudo isso acontece porque você deixa o cerne que é o servir ao próximo que é auxiliar para a evolução da humanidade o médium é um instrumento muitos muitos não entendem assim se colocam como seres especiais se deixam levar se deixam levar exatamente precisa prestar atenção nisso aí todos que estão nos escutando aí que são médicos que praticam atividades em casas espíritas né agora como que a casa espírita ela pode derrubar esse ódio e esse preconceito também como fazer isso a partir do momento que a coordenação a direção da casa junto com os trabalhadores começam a trabalhar a união o entendimento o respeito que nós estávamos falando anteriormente quando falávamos da criatividade onde todos se sentem participantes né e não com julgamentos então assim percebemos no grupo alguém que está com pensamento né desviando da união querendo colocar ali o seu personalismo querendo às vezes criar situações de desavenças o grupo tem que estar equilibrado então pra isso a coordenação a liderança da casa ela tem que trabalhar isso estimulando a pessoa olha isso aqui não é um comportamento que nós achamos então adequado pra esse movimento não se encaixa não se encaixa dentro do grupo né ou seja às vezes José Maria Medeiros uma vez ele falou nas casas espíritas ele colocou entre parênteses né nós às vezes pecamos por excesso de tolerância tolerância no que faz vista grossa de determinadas coisas que estão acontecendo às vezes percebe no grupo alguém que está ali criando discussões a desunião ou está utilizando a doutrina pra algo que não é o correto né levando mais pra uma questão de personalismo e de vaidade e aquela pessoa não é chamada pra conversar pro esclarecimento com o grupo né então nós temos que estar atentos todos nós eu digo que na casa espírita alguém ali foi determinado por conta de um estatuto pra ser o diretor ou coordenador mas a casa é de todos então nós todos temos que estar integrados né e o propósito tem que ser levado como as missões e os valores para todos os trabalhadores pra que situações como essas que a gente está citando não aconteçam quando todos se sentem participantes e a gente trabalha com a questão da união nós estamos todos juntos é darmos as mãos dentro da casa espírita e não ah porque eu não consegui o cargo X eu não estou inserindo no grupo Y né minha ideia não foi aceita não foi aceita eu vou ser o vou na dark da história eu vou ser o rebelde o rebelde às vezes esse que está indo o contrário vamos dizer assim que a gente está colocando aqui pode estar sendo influenciado também espiritualmente pode sim pode mas sabemos que a influência quem é o responsável por ela somos nós né através dos nossos pensamentos daquilo que a gente sente daquilo que a gente vibra pra onde a gente olha então muitas vezes a gente percebe que as pessoas colocam a influência espiritual como se ela fosse vítima e nós não somos vítimas nós somos agentes causadores se essa influência chegou para nós o que tem em nós o olhar é esse que está atraindo pra que essas influências estejam interferindo em nossas vidas né então a partir do momento do olhar pra dentro de estar atento o que é mais trazido pra nós em todas as palestras curso que a gente participa nas casas espíritas e o evangelho deixa isso muito grifado que é orar e vigiar né então se nós estivermos atentos aos nossos comportamentos nessa nesse olhar para dentro como diz Jung que desperta isso com certeza nós iremos evitar mas sim esses trabalhadores podem estar influenciados e quem é responsável por direcioná-lo a coordenação do grupo né da casa é chamar esse trabalhador e falar olha as vezes o trabalhador fica meio bravo quando ele é afastado né ele precisa fazer uma assistência mas é por amor todos nós precisamos agora você falou do evangelho e alguns espíritas que não aceitam muito o evangelho segundo o espiritismo você acha que é importante estudarmos esse livro o lado moral de Jesus também o que você acha de suma importância por isso que tem muitas casas espíritas que tem os cursos de médium né da questão doutrinária mediúnica mas tem o aprendiz do evangelho que são cursos maravilhosos onde a gente vai conhecer a história de Jesus todos esses conhecimentos porque não dá pra desassociar é impossível o evangelho segundo o espiritismo faz total parte integrante das obras de codificação do Kardec e se nós nos declaramos enquanto espíritas essa obra é muito importante as vezes a gente vai conversar com alguns amigos protestantes de outras filosofias religiosas e eles conhecem muito mais das passagens muitas vezes do que nós espíritas sim porque a gente fica conhecendo o que é perispírito o que é glândula pineal né o que é fascinação obsessão subjugação mas e aí e o que aconteceu com a história de Jesus como foi esse movimento como se deu né esses conhecimentos são muito importantes porque Jesus ou Vanessa é o modelo pra nós verdade ele é a base nosso guia nosso guia então a partir do momento que a gente tem alguma dúvida de que forma nós vamos seguir a vida como Jesus faria claro que a gente não pode se equiparar mas ele ele nos conduziria em que o evangelho pra mim é uma bússola uma bússola moral de como eu devo seguir pra onde eu devo olhar né concordo mesmo porque as primeiras as primeiras horas que você chega num acredito que a grande maioria né chega num centro é porque você tá buscando ali algo que está no evangelho e depois sim um estudo mais aprofundado né exatamente você vai pra uma palestra eu sempre digo pras pessoas quando a gente faz alguns cursos de exposição espírita né que é assim ali a pessoa que tá chegando pra assistir a palestra na grande maioria das vezes são assistidos e essas pessoas elas querem ouvir o consolo quem que consola? exatamente Jesus né eu não vou ali claro que existem situações que você pode colocar para o entendimento do público ficar explicando os mecanismos da mediunidade a pessoa tá com um problema ali perdeu um ente querido perdeu um ente querido tá passando por uma depressão profunda está desempregado problemas familiares né alguns filhos podem estar envolvidos com a questão das drogas isso não vai tocá-la né então eu sempre digo que a palestra é a entrada pra pessoa começar a respirar novamente a se sentir consolada a sentir o movimento de eu posso mudar tudo isso e quem era o que mais consolava Jesus então nós precisamos né desse conhecimento desse consolo dessas palavras pra conseguir sair desses processos emocionais não dá pra ter um espiritismo sem o evangelho impossível não dá pra desassociar né tá tudo associado a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto participe do nosso programa pelo whatsapp pelo telefone 0800 979 5011 fala com a verinha ela está também aqui nessa sexta-feira aguardando a sua ligação pra você participar aqui do nosso programa ou participe pelo facebook também facebook.com barra tv mundo maior amanhã boa nova vai pro intervalo e volta daqui a pouco não sai daí leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do evangelho no lar com esta obra você poderá esclarecer suas dúvidas de como onde e por que realizar esta reunião de estudo trazendo mais equilíbrio para a sua família evangelho no lar um livro da mundo maior editora informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br ao comprar livros dvds e cds na loja virtual mundo maior você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo compre através do nosso e-commerce invista em um planeta de regeneração há 70 anos a força expedicionária brasileira desembarcava na Itália para lutar na segunda guerra mundial em um cenário de batalhas soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra amparados por espíritos de luz o reencontro de heróis lutando para vencer conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra diante de lembranças marcantes renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo informações ligue 11 49 64 4700 ou mundomaior.com.br essa calça já me fez muito feliz esse vestido eu ganhei foi do Luiz aquela blusa de outros festivais porque não doa para quem precisa mais não servem mais em mim mas com certeza para outros serve sim e é por isso que eu vou doar meus bons momentos quero compartilhar sempre que eu posso eu ajudo se a roupa é boa levo para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz sempre que eu posso eu ajudo se a roupa é boa levo para o Mercatudo a Fundação Espírita André Luiz lança um projeto Cartas de Kardec que são manuscritos deixados pelo codificador Allan Kardec documentos muito importantes para o conhecimento do movimento espírita para que este material possa ser divulgado contamos com você como você pode colaborar doando 20 reais ou mais e receberá também recompensas por essa colaboração divulgue o site que está no vídeo abaixo e nos ajude a divulgar essa importante iniciativa Este é o Manhã Boa Nova que está de volta e a Fundação Espírita André Luiz lançou a campanha de financiamento coletivo para recuperar um acervo inédito de Allan Kardec com 740 manuscritos que sobreviveram após 150 anos de perseguição o pesquisador espírita farmacêutico médico e advogado o Dr. Silvino Canuto de Abreu percorreu o mundo em busca desses documentos históricos e milhares de livros que recontam a história do espiritismo e narram também estudos e acontecimentos que envolveram espiritualidade mediunidade e aparição de espíritos em épocas anteriores ao descobrimento do Brasil O acervo embora se encontre em boas condições atravessou os intempéries do tempo e parte dos documentos precisam ser restaurados higienizados e também digitalizados para que se tornem disponíveis ao público aos pesquisadores estudiosos do espiritismo e do espiritualismo o potencial é gigantesco e também oferta aí a ciência a doutrina espírita conhecimentos que vão impactar positivamente a divulgação do espiritismo pelo mundo inteiro então por isso que você pode participar e ser um colaborador para que isso se torne público aí o projeto Cartas de Kardec acesse catarse com s catarse.me barra cartas de Kardec qual a importância desse projeto para você Fernanda? Olha eu inclusive pedi para o pessoal que está organizando o projeto estou levando cartazes compartilhando os stories do Instagram legal olha todo esse conhecimento que o Paulo Figueiredo e toda a equipe envolvida com o Cartas de Kardec vem somar para continuarmos trazendo essas informações que Kardec nos trouxe para que a gente continue conhecendo tendo esses conhecimentos ampliando os nossos conhecimentos é de um material muito rico e a gente não pode deixar isso perdido porque essas cartas elas vão complementar muitas coisas vão trazer mais conhecimentos para nós então tem que ter acesso todas as pessoas tem que ter acesso a esse conhecimento as obras originais é tudo que tinha ali que muitas vezes poderiam estar perdidos e a gente está resgatando em conversa até com o Paulo ele falou que agora tem um outro movimento também para acrescentar do que deixou do Chico também muito legal a gente precisa estimular isso e eu peço para todas as pessoas que me seguem que acompanham o meu programa que apoiem o Cartas de Kardec para que esse conhecimento que foi deixado por esse maravilhoso Allan Kardec chegue a todos um livro documentário memorial o projeto é muito grande para que a gente traga isso cada vez mais à tona para todo mundo que é um pesquisador um estudioso da doutrina espírita então faça parte seja um apoiador tem as recompensas também que são muito bacanas em vários lá no nosso site o que você tem cada valor tem uma recompensa diferente mas a maior delas é trazer a origem do espiritismo todas as histórias deixadas por Allan Kardec para que todos tenham acesso acesse aí catarse catarse com s catarse.me barra cartas de Kardec e você é um apoiador nas bits feal nós trazemos a participação das pessoas também porque nós estamos levando o notebook e lá no momento mesmo as pessoas já vão colocando os dados colocando os dados do cartão um boleto e já fazem também a sua contribuição é muito legal porque a Blitz se ao passa por muitos lugares inclusive estivemos em Guarulhos no GBEN essa semana e muitos participantes também que estavam por lá para ver a palestra do Paulo Henrique de Figueiredo fizeram parte e apoiaram cartas de Kardec a gente manda um beijo para todo mundo agradecendo todos lá da casa do GBEN nos receberam muito bem todos que estiveram vendo a palestra também foi muito bacana a Didi ela foi uma dessas participantes de outras Blitz mas deixou um recado muito legal para nós que a gente vai acompanhar agora Blitz Feal aqui na União Arautos do Espiritismo recebendo a nossa ouvinte que é mais conhecida como Didi né Didi como você conheceu a Rádio Boa Nova? Olha eu conheço a Rádio Boa Nova há muito tempo inclusive já fiz programa na rádio na época do Amilcar Delchiaro querido amigo e de lá para cá não deixei mais de ouvir só não ouço quando eu estou trabalhando fora disso o rádio é meu companheiro de todas as horas na Rádio Boa Nova o que ela representa para você? olha um bálsamo porque às vezes você está tão triste com algumas coisas você ouve alivia seu coração eu aprendo muito né a gente já estuda mas sempre é bom aprender com alguém diferente ouvir a mesma coisa de um jeito diferente então eu acho que acrescenta demais ao meu espírito você é sócia do clube né novo há tempo muito bom muito bom convida as pessoas que estão te ouvindo agora que ainda não são sócias a serem também o pessoal olha uma grande bênção para a nossa vida ser sócio da Rádio Boa Nova a gente mais ganha do que doa conto com vocês vem pra cá obrigada beijo pra Didi muito bacana a participação dela e sócia do clube amigos da Boa Nova várias pessoas que vão na Blitz são sócias também isso que é bacana né muito muito legal eu já fiz uma Blitz com vocês já no comecinho no comecinho de tudo e é muito legal porque as pessoas tem acesso a gente chega conversa agradece leva um brinde é uma forma tão bacana porque nós que somos comunicadores né eu tava até conversando com o André essa semana falando gente a gente não tem a dimensão de até onde isso chega né e ter a oportunidade de olhar nos olhinhos dá um abraço dá um abraço isso é sensacional é muito legal fique ligado a nossa programação que a gente traz mais informações das próximas Blitz pra onde estaremos nos próximos locais que a gente vai estar aí nos próximos dias próximas semanas né e a clínica de fisioterapia do Centro Universitário FMU está com inscrições abertas para os que desejam receber atendimento fisioterapêutico o local oferece atendimento nas áreas cardiorrespiratória ortopédica neurológica pediátrica traumatológica e hidroterapêutica além de reabilitação cardiovascular e pulmonar sob a supervisão dos professores os alunos do curso atendem pacientes de todas as idades e de diversas patologias a fim de auxiliá-los no processo de recuperação esse contato entre os alunos e pacientes possibilita benefícios a ambos pois o aluno aplica os conhecimentos adquiridos em sala de aula enquanto oferece um atendimento de qualidade personalizado e humanizado vale ressaltar que para cada necessidade há locais específicos de tratamento com equipamentos completos e de última geração a fim de proporcionar o atendimento adequado para a população entre os tratamentos estão a eletroterapia a termoterapia e as terapias individuais para a hidroterapia a FMU oferece piscina terapêutica aquecida e coberta adaptada para receber pessoas com deficiência para se inscrever basta comparecer no campo Santo Amaro está localizado na avenida Santo Amaro 1239 Vila Nova Conceição de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h30 às 17h será cobrada uma taxa de R$ 30 e a clínica de fisioterapia do Centro Universitário FMU tem o telefone para você também ter mais informações 0-11-3346-6217 ou no 3346-6216 o horário de atendimento estão de segunda a sexta das 8h às 11h e também das 13h30 até as 5h da tarde tá bom? as nossas ideias refletem nossa postura e também possíveis dores no corpo? com certeza tudo o que acontece na mente é ressoa no corpo eu adoro falar sobre esse assunto porque as pessoas às vezes chegam para mim nos atendimentos e falam Fernanda já fiz um monte de exames já passei no médico já tomo remédio para isso para aquilo parece que não passa na realidade o que está acontecendo ali é um reflexo daquilo que ela está pensando o acúmulo de pensamentos tóxicos negativos pensamentos que trazem dores emocionais o corpo que está completamente ligado vai trazer essa informação então a partir do momento que eu começo a mudar aquilo que eu penso eu começo a trazer a saúde orgânica para o meu corpo físico então assim é muito comum as pessoas começarem a fazer essas investigações emocionais e falam nossa aquela dor que eu tinha sabe na coluna nossa sumiu não tem o que acontece quer dizer porque ela resolveu uma questão na mente que estava trazendo isso então é por exemplo aquele dia que você acorda mal humorado aquele dia que você começa a reclamar de tudo que você fica estressado ou estressada a enxaqueca que vem o que será a dor de estômago a indisposição tudo isso acontece claro que existem questões orgânicas por alguma coisa que a gente ingeriu enfim mas na grande maioria das vezes a mente está associada tem agora até alguns estudos na universidade de oxford que apontam ou já tinham antes né mas apontam que muitas pessoas que desenvolvem o câncer tem a questão dos sentimentos que não foram trabalhados não foram ressignificados e tornou-se doença questão emocional mágoa ressentimentos então tudo isso reflete sermos otimistas pode nos ajudar totalmente a partir do momento que eu acordo durante o dia vamos fazer coisas bem básicas vamos eu acordo durante o dia eu já celebro a vida né então eu agradeço a Deus por estar viva eu agradeço a casa que eu tenho eu agradeço por ter tido uma cama quentinha pra poder dormir agora no verão não né agora você já quer mais um ventilador ou um ar condicionado enfim pra que você acorde o dia pensando nisso eu falo pros meus clientes põe aquela música que você gosta quando você acorda que te traz uma memória positiva o que que vai acontecer você já acorda no dia produzindo quimicamente dopamina endorfina serotonina você já acorda diferente e que vibração que você vai atrair né qual energia que você vai se conectar a partir do momento que eu já acordo assim que eu já começo a me estimular pra ter essa disposição essa energia o dia vai fluir com muito mais tranquilidade tem gente que fala mas eu gosto de acordar meio quietinho que seja quietinho que seja sem a música mas internamente já traz a paz né quando você fala de coisas positivas quando você agradece é um caminho que não tem nada mágico né ou miraculoso enfim é um olhar diferente que eu estou olhando praquilo que eu tenho e praquilo que eu sou não praquilo que eu não tenho que eu acho que eu não sou né então esse otimismo essa vibração positiva tem que fazer parte do nosso dia a dia imagina assim né você está buscando se transformar melhorar mas ainda você tem um viés pra cair num pensamento negativo muito rápido então às vezes você encontra uma pessoa você fala e aí como é que você está bom dia tudo bem a pessoa ah tô indo você vai até desencarnar né tô vivendo mais ou menos mais ou menos aí você não tá bom você já fica ruim fica né então quer dizer se você já chega com um sorriso com uma energia positiva se você já chega numa vibração pra cima isso acaba trazendo uma alegria pras pessoas e conecta é difícil você olhar sorrindo pra alguém a pessoa não quebrar né aquela cara feia logo cedo né então que a gente celebre e traga cada dia mais essas energias positivas pra nossa vida deixar o pessimismo um pouco de lado com certeza trazer coisas boas pra nós agora as dores emocionais elas também atrapalham o nosso desenvolvimento de que forma os nossos desenvolvimentos são emperrados impactados por causa das nossas questões emocionais tudo que eu vi ouvi e senti durante toda a minha trajetória de vida inclusive desde o útero né tudo que a gente recebeu de informação aquilo cria um registro e a partir do momento que não foi transformado não foi ressignificado aquele registro vai dando enter a mente vai fazendo neuroassociações e a gente não percebe é tudo de forma inconsciente então se você leu rejeição em determinada fase da sua vida você tá olhando pra isso então essas questões emocionais ah eu sou rejeitado eu não sou bom o suficiente as pessoas não me amam as pessoas sempre querem tirar vantagem sobre mim ou me sinto uma pessoa sem força sem energia enfim todos esses registros emocionais quando não são trabalhados tudo que a mente que o cérebro significa no dia a dia daquilo que você ouve daquilo que você vê daquilo que você sente que ele faz a neuroassociação né cria um link vamos dizer assim como se fosse parecido igual ele vai trazer mais daquilo que eu estou sentindo então o que acontece no meu trabalho isso vai ser impactado nos meus relacionamentos serão impactados na casa espírita com o trabalho com as pessoas ali isso vai impactar então esses registros emocionais que não são transformados eles ficam ali como se fosse assim um sinal dizendo pra você olha tem mais disso pra ser olhado né e é muito importante dizer que a fase mais que criam aí os registros mais intensos da nossa vida é do zero aos sete anos porque nós não significamos pela razão e sim pela emoção a mente consciente ainda não foi formada a gente tem ainda só o inconsciente e por causa disso significamos uma série de coisas nessa fase né como negativos é interessante que alguns exercícios que a gente faz que utiliza hipnose muitas pessoas que sentem a rejeição é porque não receberam o leite materno então por não ter recebido o leite materno a criança ali naquele momento não entende que a mãe não tinha o leite ou porque estava mal organicamente enfim entende significa pelas emoções a rejeição não que todas as pessoas agem dessa forma então o que tiver acontecendo hoje com você né que de repente você sente que está criando travas e bloqueios é por conta desses registros que precisam ser transformados a doutrina espírita pode ajudar nisso também totalmente totalmente transformando transformando isso expandindo a consciência sim mandar alguns abraços aqui hoje a gente ia ter uma participação se eu falar um bom dia pessoal já está acabando o programa né Alexandre bom dia para você um beijo obrigado por ter vindo né a gente vai trazer mais informações com você nos próximos programas tá o Ricardo Gomes que está dizendo aqui pelo WhatsApp eu sou o médium espírita sou do Centro Espírita Caminho da Verdade em Goiânia deixo um abraço a toda a equipe é isso aí um abraço para ele para toda a turma aí que legal isso é legal você vê uma pessoa que está inserida se sente partícipe da casa comemorando e mandando mensagem para todo mundo exatamente obrigado por ter participado é muito bom ter participações aqui no nosso Facebook no nosso WhatsApp também beijo para vocês que estão ligadinhos no programa enviam comentários a Socorro Machado um dia abençoado para todos nós com muita gratidão a gratidão faz parte como a gente disse né Fê exatamente a gratidão eu falo que é um mecanismo da mudança interior mais poder um dos mais poderosos que a gente tem porque se a gente realmente agradece qual que é a sensação que eu tenho de abundância né de prosperidade de saúde de alegria então é mais disso que eu vou trazer mais disso que eu vou acessar e é mais disso que vai vir para a minha vida então quanto mais eu agradeço eu falo sempre isso quanto mais você agradece mais você recebe então que nós possamos cada vez agradecer mais e mais e mais perder essas coisas simples até as maiores com certeza você agradece eu olha eu faço assim eu faço uma rotina posso compartilhar com os ouvintes conta para nós quero saber que é assim todos os dias eu me comprometo gente a fazer cinco gratidões mas sempre no dia no dia seguinte é tem que ser diferente do dia anterior pra quê pra eu olhar pra mais áreas da minha vida que eu preciso agradecer no mínimo cinco então eu agradeço o café da manhã eu agradeço por ter os meus pacientes eu agradeço por estar aqui na Rádio Boa Nova na TV Mundo Maior eu agradeço a família e eu agradeço a diversidade que chega por quê? eu agradeço porque ela me faz olhar praquilo que eu preciso ainda trabalhar e modificar em mim então quanto mais eu agradeço mais isso traz pra mim e eu sempre digo pras pessoas escreve a gratidão não sente só escreve porque você naquele momento você para praquilo você racionaliza você pensa poxa eu tenho que escrever então no mínimo cinco gratidões né então vamos lá a primeira a segunda e aí você vai trazendo e é muito interessante que a pessoa fala Fernanda pode ser mais de cinco é que eu escrevi doze sensacional que bom maravilha quanto mais melhor é cria esse estímulo é um hábito saudável muito legal essa dica aí pra nós ainda mais você né feita com desafio com seu pai que você contou pra nós e saber se fortalecer até nesses momentos com certeza e quando eu cheguei pro meu pai no hospital eu falei assim pai o que você tem pra agradecer hoje ele olhou ele falou porque eu tô vivo que show tô agradecendo porque você tá aqui tô agradecendo por causa das preces porque um grupo muito grande de pessoas tá fazendo orações por ele né e aí ele falou assim eu quero agradecer a você e a toda a família porque eu não sabia o quanto que eu era amado ai que emocionante um beijo pra ele viu boas vibrações nós temos a Renata Fontes aqui conosco também beijo pro Manolo tá quase chegando aqui Francisca Lamosa participando e ela diz Deus nos bendiga sempre abraço fraterno do Paraguai olha só não sei nem falar olha só do Paraguai estamos internacionais Vanessa hello beijo pra Tatiana e Gonçalves a Odenice Madalena Gorete Cavalcante Lucivan que é o o pajara Ceará beijo pra todo mundo aí Chile Samuel Achille Almeida Dirce Alves Gamberi Marisa Bucher e também o Danuzio Melo e outros participantes participantes aqui e a gente manda beijo pra todo mundo obrigada pela participação e obrigada Fernanda por ter vindo ah eu que agradeço pra mim é sempre um prazer trocar com as pessoas hoje eu tive que exercitar o meu self 2 tem aqueles momentos que dão branco né que você vai falar você fala pô dão branco mas a gente volta e tá tudo bem faz parte né eu até falei pra Vanessa inaugurei meu primeiro branco aqui na TV né mas assim é sempre um prazer estar aqui trocando com as pessoas recebendo as mensagens muito bom eu sou muito grata até a próxima oportunidade é você obrigada e você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior bom final de semana você ouviu amanhã Boa Nova Boa Nova E aí E aí